Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vai ser mais um vídeo aqui da série nova do canal As Máquinas Espaciais. E dessa vez nós vamos até o Telescópio Espacial Hubble. Nós vamos ver por completo como é este que é um dos principais telescópios já feitos e que trouxe muitas descobertas para a astronomia. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá! Bom pessoal, o Telescópio Espacial Hubble, ele que é o mais importante de todos os telescópios que já foram construídos no mundo. Isso porque ele fica no espaço livre das interferências da atmosfera terrestre, o que permite que ele consiga imagens precisas de lugares distantes do Universo. Então, vamos até o Telescópio Espacial Hubble. Então, vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine. Hubble Space Telescope. Ele que fica em órbita da nossa Terra, ele está aqui na nossa Terra e ele está naquele ponto ali. Vamos indo até ele, vamos conhecer de perto agora o famoso Telescópio Espacial Hubble. Neste momento, ele está neste ponto aqui da nossa Terra. Olha só que legal! E vamos nos aproximando dele aqui, pessoal. Ele que está neste ponto. E olha ele aí! Este é o Telescópio Espacial Hubble, pessoal. Vamos nos aproximando dele, tá? A estrutura do Hubble, pessoal, ele é um tipo de telescópio refrator, tá? Seu principal elemento é um espelho de 2,4 metros de diâmetro. Então, ele tem um telescópio do tipo refrator e ele realiza uma órbita a uma altura de 600 quilômetros, tá? Da nossa Terra. E aqui está o gigante, pessoal, o Telescópio Espacial Hubble. Pela primeira vez aqui nos Escalapitites, na nova série aqui das máquinas espaciais, pessoal. Olha que incrível! Então, ele está a uma altitude aqui em relação à nossa Terra de 600 quilômetros, tá? O período de órbita dele aqui, de translação ao redor da Terra, fica em torno de 95 minutos, tá? E ele realiza esta órbita em roxo, tá? Esta órbita em roxo que vocês estão vendo em torno é a órbita que ele realiza. Como fonte de energia, tá, pessoal, ele capta energia solar, captada por painéis solares de aproximadamente 30 metros quadrados, tá? Ele tem um peso aproximado de 11.600 quilos e ele tem 13,2 metros de comprimento. Estes painéis solares que dão energia ao Telescópio Espacial Hubble. Ele foi projetado e construído nas décadas de 70 e 80. O Telescópio Espacial Hubble, ele leva o nome do astrônomo americano Edwin Powell Hubble, que foi, né, o primeiro a conseguir provar que as até então chamadas nebulosas, elas eram, na verdade, em sua maioria, galáxias independentes. Assim como a nossa Via Láctea, foi ele também o primeiro a notar que as galáxias estão se afastando, dando subsídios, né, para a teoria do Big Bang. Então, em homenagem ao astrônomo Edwin Powell Hubble, né, e suas descobertas, este telescópio levou o seu nome, Telescópio Espacial Hubble. O Hubble, pessoal, ele foi lançado em 1990, tá, e equipado com lentes que podem detectar tanto a luz visível quanto a luz infravermelha, tá. Ele é do tipo refletor, tá, Hitin, e, ou seja, o seu principal elemento óptico é o espelho. Então, assim, observando um pouquinho aqui, né, de perto agora, as características dele, olha só que legal, e percebam, né, a fidelidade aqui da renderização pelo Space Engine do Telescópio Espacial Hubble. Pessoal, isso aqui é inédito, tá, pela primeira vez, o Telescópio Espacial Hubble sendo observado detalhe por detalhe, bem de perto, tá, olha só, cada elemento dele. Um telescópio aqui do tipo refrator, né, olha só que incrível, cada componente dele, cada detalhe, e é um gigante, pessoal. Um espelho com 2,4 metros de diâmetro, tá, e olha o gigante aí, incrível. Através, né, deste mecanismo que muitas das imagens mais famosas aí do universo foram registradas, né. Olha que incrível em detalhes aqui por dentro de sua estrutura. Incrível, um tour completo aqui pelo Telescópio Espacial Hubble, até o seu interior aqui, né. Aqui na série do canal As Máquinas Espaciais, pessoal, incrível, hein. E no início de sua jornada, tá, pessoal, orbitando o planeta Terra a uma altura de cerca de 600 quilômetros da superfície, tá, o Hubble apresentou um defeito. É, pois é, o seu espelho principal, ele estava com uma deformação equivalente a 1,50 avos de um fio de cabelo. E, pois é, essa pequena deformação foi o suficiente para prejudicar as imagens. Para consertá-lo, foi elaborada uma missão especial que ocorreu em 1993, tá, exclusivamente para instalar lentes corretivas no Telescópio Espacial Hubble. É, pois é, foi uma missão exclusiva, né, para consertar, né, esta lente dele. Incrível. O Hubble, pessoal, ele não é o maior telescópio no mundo, tá. Os telescópios de Mauna Kea, no Havaí, é que tem as maiores lentes, tá. Elas são em torno de 10 metros de diâmetro. Mas, mesmo assim, tá, o Telescópio Hubble é o que consegue as melhores imagens e informações das galáxias e outros corpos celestes, principalmente as que estão distantes, além do nosso Sistema Solar, tá. Então, assim, para a astronomia, pessoal, as informações conseguidas por meio do Telescópio Hubble, né, têm gerado inúmeros avanços, possibilitando a descoberta de novos dados sobre o Universo, tá. Ele possibilitou, por exemplo, uma medida mais precisa da distância das estrelas gigantes e supergigantes, o que possibilitou uma melhor compreensão da medida da taxa de expansão do Universo, tá. Ele forneceu características importantes de exoplanetas, planetas fora do nosso Sistema Solar. Ele detectou a colisão de cometas em Júpiter no ano de 1994, possibilitando uma maior compreensão do maior planeta do Sistema Solar. Ele mostrou a abundância, né, dos buracos negros. Quase toda galáxia observada apresenta um buraco negro no seu interior. Ele captou imagens de espaço profundo e ultra profundo, tá, onde é possível perceber galáxias com bilhões de anos-luz da Terra, tá. E o curioso disso é que, assim, o Telescópio Hubble é como se ele fosse uma máquina do tempo. Por quê? Para enxergarmos determinado objeto, tá, é preciso que a luz saia desse objeto e atinja nossos olhos. Para objetos do nosso cotidiano, o intervalo de tempo entre a emissão e a detecção da luz pelos nossos olhos é praticamente nulo. Mas como fica a observação do Universo, né, aí que tá. Imagens como, por exemplo, da nebulosa da águia, os pilares da criação, né. Essas imagens, elas foram captadas em 1995. A distância desta nebulosa para a Terra, pessoal, é em cerca de 7 mil anos-luz. Isso nos diz, né, que a luz que sai da nebulosa, hoje, chegará à Terra somente daqui 7 mil anos. Nessa perspectiva, as imagens captadas pelo Hubble mostram o passado distante dos objetos, o que pode caracterizar esse telescópio como uma máquina do tempo. Eu não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer, né, então, assim, ele consegue captar imagens distantes, né, que iriam levar muito tempo, por exemplo, né, nebulosa da águia, que ia levar 7 mil anos para essas imagens chegarem aqui na Terra, né, 7 mil anos-luz pelo telescópio. É possível visualizar essas imagens a 7 mil anos-luz de distância, né, essa relação do espaço-tempo, então, é como se fosse uma viagem no tempo, literalmente. Alguns componentes próximos aqui dele, né, olha só que legal, olhando bem precisamente, olha só, cada componente aqui do telescópio espacial Hubble. Incrível, hein? Então, em detalhes aqui agora, né, a sua estrutura. Eu vou realizar mais vídeos, tá, pessoal, de cada máquina espacial dessa, tá? Cada vídeo vai ser abordando um ponto, um mecanismo diferenciado, tá? Mostrando vídeos, mostrando mais os componentes, o que são cada componente destes, tá? Então, estes primeiros vídeos dessa série são vídeos introdutórios, tá? Falando um pouquinho do propósito destas máquinas espaciais, um pouquinho de sua história, sua estrutura, e depois vão sendo realizados vídeos alternativos desses gigantes aqui da engenharia espacial. Incrível, hein? E olha só, aqui em relação ao Hubble, né, ele realiza, pessoal, olha só, esta órbita aqui em torno da nossa Terra, olha só, colocando o marcador aqui, então percebam, né, esta órbita aqui está em vermelho, é a órbita que o telescópio espacial Hubble realiza. Então, ele realiza toda essa trajetória aqui, que leva em torno de 95 minutos, tá, para ser completa. Então, é todo esse trajeto aqui que ele realiza, tá? Olha só. Acompanhando aqui sua órbita. E voltando aqui até ele. Incrível, hein? E como curiosidade, né, uma das mais famosas imagens captadas pelo telescópio espacial Hubble é os pilares da criação. Então, olha só, vou colocar lá no marcador aqui do Space Engine, então, olha só que incrível, né, tendo uma perspectiva aqui do telescópio espacial Hubble, né, em relação lá aos pilares da criação. Olha só que incrível, né? E vamos lá até os pilares da criação rapidinho, né, e foi, essa é uma das imagens mais famosas aqui captadas pelo telescópio espacial Hubble, né, em torno de 7.000 anos-luz de distância. E olha ela aí. Aqui os pilares da criação, pessoal. Uma das imagens mais famosas aí, né, captadas pelo telescópio espacial Hubble, né, isso por volta do ano de 1995. De um lado, né, a nebulosa da águia, e do outro, os pilares da criação. Incrível, hein? E aqui forma-se, né, essa grande nebulosa aqui. A nebulosa da águia, incrível. E voltando agora até o telescópio espacial Hubble, vamos indo lá até ele. Então, pessoal, foi mais aqui um vídeo explorando essas super máquinas espaciais, dessa vez foi o telescópio espacial Hubble. Qual será o nosso próximo alvo, pessoal? Vocês têm alguma sugestão aí? Sondas espaciais, satélites, telescópios, foguetes? Deixem aí nos comentários, que os escalapitites vão lá e simulam para vocês aqui, tá, como são estes gigantes da engenharia espacial. Mais um pouquinho aqui do telescópio espacial Hubble para fechar o vídeo, tá? Eu vou fazer, como eu disse, eu vou fazer vídeos isolados, tá, com algum tema específico destes gigantes aqui, tá? Fiquem ligados. Vai ser uma série bem completa, bem legal, inovando aqui o canal dos escalapitites, pessoal, sempre buscando o melhor para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Foi o telescópio espacial Hubble marcando aqui o canal dos escalapitites. Eu vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado, pessoal. Sugestões, exploração, deixem aí nos comentários, que os escalapitites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos escalapitites. são vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Amém.